Dois homens foram presos na manhã de hoje suspeitos de estuprar uma menina de 11 anos. A menina é aquela que já foi, nos casos de polícia, nas redes sociais, aquela menor de 11 anos que foi estuprada e aí teve um filho, depois ela foi estuprada de novo e engravidou de novo, estuprada duas vezes e duas vezes engravidou. Então vamos saber aí quem é o acusado preso hoje pela polícia. A DPCA prendeu na manhã desta sexta-feira dois homens acusados de estupro de vulnerável. O caso é referente à menina de 11 anos que foi estuprada e resultou em uma gravidez quando tinha 11 anos e quando completou 12 anos foi estuprada novamente e novamente resultou em uma gravidez. O delegado Matheus Anata comentou este assunto. Esses dois presos são acusados de estuprar uma criança de apenas 11 anos de idade, sendo que um dos presos é tio dessa criança. Importante frisar que é a segunda vez que essa criança é estuprada. Na primeira vez ela foi vítima do crime de estupro de vulnerável, ficou grávida, a família não quis abortar. No decorrer das investigações foi feito exame de DNA e verificou-se que o próprio tio da criança é o pai da filha dessa vítima. Simone vale lembrar que no início das investigações o primeiro suspeito de ter praticado estupro desta menina de 11 anos faleceu e por isso houve uma espécie de arquivamento do inquérito. Depois da segunda gravidez, depois de constatado o segundo estupro, mais investigações foram feitas que puderam chegar aí aos dois homens e ao tio da vítima, ele é tio da vítima e que teria estuprado a criança duas vezes. Simone. Eu lembro desse caso, né? Esse rapaz, havia uma suspeita de que ele poderia ter sido o agressor, o estuprador, e ele morreu, a criança teve um filhinho, e aí de novo, tempos depois, em menos de um ano, essa menina foi de novo violentada, estuprada e engravidou. Aí ficou naquela questão se os pais iriam autorizar ou não o aborto, que é amparado nesses casos pela lei, pela justiça. Aí de novo, o estupro, 11 anos, né? Agora não mais, acho que ela já deve ter de 11 para 12. Mas aí agora, a notícia nova é o preso, e a notícia mais nova ainda, que deixa a gente realmente indignada, é a participação do tio. E o tio estuprou da primeira vez, estuprou da segunda vez, da primeira gravidez e da segunda. Gente, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar?